Ali em Rio Preto, a imunização será escalonada para adolescentes de 15 a 17 anos. Hoje, os postos recebem pessoas de 17, amanhã 16 e na quarta-feira, dia 1º de setembro, os adolescentes de 15 anos. Tem que levar documento com foto e CPF, além do comprovante de residência, tá bom, pessoal? A aplicação da segunda dose continua para quem recebeu a primeira até o dia 15 de junho. Lembrando, Swift, Shopping Cidade Norte e também unidades de saúde fazem a aplicação. A Arassatuba continua com a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades, deficiências, grávidas ou que tiveram filho há pouco tempo. Tem que fazer agendamento. arassatuba.sp.gov.br barra vacina. Combinado, pessoal?